Música Vamos ir fortemente, vamos vermos a união Vemos a ter coragem, cresce o mundo com o coração Música O bom ator está querido Tem um bom motivo pra dançar Quem vira mais está de volta Vamos já então comemorar Cada um fez a sua parte, da realidade no prato Um bom motivo pra mim, um certo pra gente brilhar Não há mais medo da cidade, quando volta ao seu lugar Hoje é mais uma extremidade, vou finalmente brilhar Música Vamos todos juntos cantar E a felicidade brilhar Vamos todos juntos cantar E a felicidade brilhar Vamos todos juntos cantar Pois é hora de festejar Vamos todos juntos cantar Pois é hora de festejar Vamos todos juntos cantar A felicidade brilhar A felicidade brilhar Vamos todos juntos cantar E a felicidade brilhar